A população do Rio de Janeiro volta a ter livre acesso a uma das áreas mais nobres da cidade. Um acordo foi assinado entre o MPF e a concessionária que administra a Marina da Glória e prevê também um projeto social para atender crianças e adolescentes de escolas públicas. A Marina da Glória está localizada num lugar privilegiado dentro do Parque do Flamengo e ao lado da Baía de Guanabara. Daqui é possível apreciar cartões postais como Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e um belo ângulo do centro da cidade. Porém, há mais de 30 anos, a construção da Marina cercou o espaço que ficou restrito aos donos das embarcações. Esta arquiteta participou do projeto de revitalização do Parque do Flamengo na década de 90 quando trabalhava no escritório de Bule Marx, o autor da obra de paisagismo do local. Ela conta que as sucessivas concessões da Marina para a iniciativa privada desconfiguraram o projeto inicial que permitia que a população tivesse acesso a toda a orla do parque. Havia um cais proposto, contínuo esse cais, com a introdução da Marina, com o espaço ocupado por ela, ela de fato bloqueou esse espaço, então não teve mais. E o próprio Bule Marx também não gostava, então ele ficava incomodado em relação a isso. O procurador Leonardo Cardoso de Freitas foi o responsável pela elaboração do termo de conduta que devolve o espaço da Marina aos cariocas e turistas. As regras foram definidas depois de uma audiência pública no ano passado, onde foram ouvidos a população, a prefeitura, a concessionária e órgãos do meio ambiente e do patrimônio histórico. Um dos pontos importantes do documento é que os eventos particulares, tradicionalmente realizados no local, não devem ultrapassar 60 dias por ano. A gente espera, com esse termo, ter encerrado, ter harmonizado o interesse do público de frequentar aquela área, de passear no domingo ou em qualquer dia que seja, e o interesse da concessionária e também o interesse da cidade em ter os eventos, sem ter as suas feiras, os seus eventos, as suas atividades sendo realizadas em uma área belíssima do Rio de Janeiro. A concessionária já deu início às obras da ciclovia e da recuperação da vegetação nesta área beira-mar. Mudanças que vão facilitar o acesso ao público. O termo de ajustamento de conduta também prevê um projeto social pago pela concessionária, o Marina Vela, de formação de atletas velejadores e também de mão de obra para o setor náutico, destinado a atender 50 crianças e adolescentes de escolas públicas por ano. Esse curso é voltado para as crianças da escola pública e a primeira turminha, se Deus quiser, começa em março agora, ano que vem. Para que o termo de ajustamento de conduta entre em vigor, ele ainda precisa ser homologado pelo Ministério Público em Brasília. Porém, os frequentadores do Parque do Flamengo já comemoram a recuperação de um espaço que pertence à população. Valoriza a visão quando você vê um espaço bem urbanizado. Eu acho que melhora em todos os sentidos, né? Só ganha, né? Só tem a ganhar, né? Em termos de visual e de acesso de tudo. E aí Obrigado.